Epa vô, tu belezadinha que trazendo pra vocês mais vídeos, curiosidade, tô aqui no Xbox, tô aqui com o Lulu, tô no meu intervalo de trabalho, vai simbora, curiosidade Seguinte, tá rolando raid nova, já vou comentar a respeito dela, ou tá rolando é muito entre aspas, tá? Tá rolando no Pure Station, no Xbox começa depois E já já eu explico, mas sim, temos datas diferentes nos consoles, diferentemente, porque sim, o Xbox tá um pouco mais atrasado em contexto de início de evento Porém, de término também, tá? Então, pode ser interessante pra pessoas como eu que jogam em duas, três, quatro plataformas Quando joga, né? Mas, bora, cara, quanto mais coisa você quer fazer, menos você faz, fica a dica Então, se você é uma das pessoas que quer, que não tem, mas quer ter dois videogames, não queira, acredite Mas, vamos lá, gurizada, seguinte, deixa eu só tirar um cabo daqui e vou pra lá, esse celular vem pra cá Ixi, chulelas Tá, tô aqui com a Lulu, tô no Xbox, então como eu estava dizendo, pessoal, tá startando o raid da Android 21 e... É, quer dizer, 21 não, 17 e 18, tá? Vamos, vamos por partes, vamos por partes Sobre datas, gurizada, dia 22 até 28, Pure Station, Nintendo, Steam Xbox, dia 23 a 29, tá? Então, começa um dia mais tarde e termina um dia mais tarde no Xbox Premiações 140 medalhas STP por fazer 100 mil pontos, então, é, continuamos na mesma base Ponto importante, tem Super Alma do Android 17, que é, aprendi muito com seu estilo de luta na tradução livre de Google Não sei se está certa a tradução, e daí tem as medalhas e tal, e a ilustração 517 Não é uma raid que tenha traje, então, não temos nada cosmético no momento É, porém, tem a Super Alma do 17 Para minha não surpresa, eu não tenho nem a Super Alma aqui no save, nem o... É, hum, ilustração 518, então, no problem, tá? É, gurizada, recomendo fazer? Recomendo Raids que tem Super Alma, sempre é interessante você fazer pelo menos e pegar a Super Alma Porém, é, com 30 mil pontos você já pega a Super Alma, tá? Porém, as medalhinhas, até 100 mil pontos vocês ganham Então, primeiro ganha 20 com 15 mil pontos, 30 com 30 Mais 40 com 50 mil pontos e com 100 mil pontos mais 50 Lembrando, eu vou fazer live depois das 18, por aí Então, não sei se é hoje, mas provavelmente se eu... Cara, eu vou tentar fazer hoje, porque eu estou lidando com os BO aqui de empresa E aí, tipo, cara, nossa, tá foda Mas, enfim, estou travado lá, então provavelmente eu faça hoje Vou ver, essa semana é certeza que eu faço sábado e domingo Ou, pelo menos, um dos dois dias por muito tempo Mas, durante a semana é uma incógnita Já estamos na quinta-feira Meu caramba, cara Eu não tô vendo os dias passar, gurizada Eu estou ficando velho, cara Estou entrando em agonia aqui Mas, vambora Também, muito obrigado a todos os membros Gostaria de comentar aqui Rodrigo, Ako, Richard, o Zéfi, o Gilai, o Luzi, o Gif, o Isaac Cara, o nome dele é muito maneiro O Walter também tem um nome forte E o Talisson, que é quase meu xará O Lauri O Lauri troca toda hora de imagem Eu faço uma imagenzinha pra colocar no vídeo Daí eu vou ver tal outra imagem lá Meu Deus do céu O Night, o Escrivão, o Galan Galan Escrivão Mano, muito bom Seus nomes são diferenciados Assim, e esse tipo de nome eu lembro Eu acabo decorando Fica na minha cabeça Porque é diferente Mas, enfim Curizada, muito obrigado de coração A todos os membros, tá? Eu tô ajeitando lojinha aqui pro canal Por conta, né Obviamente, de necessidade Mas, ainda não consigo trazer pra vocês De maneira oficial Porém, é em breve, tá? Junto com isso Minha frequência vai aumentar Ridiculamente aqui no canal Eu só não estou spamando o vídeo agora Porque eu imbecilmente Estou travado com os negócios da loja E aí, quando o negócio Não depende de mim E eu fico travado Não faço o resto das coisas Então, tipo, é Eu, né Complicado Pessoa aqui é diferenciada Mas A gente se vê ali nos próximos vídeos Vai ter live Se eu conseguir Eu vou fazer hoje de tarde já Nossa, tô com uma febre aqui Pra jogar Que vocês não tem ideia Mas eu, provavelmente Pessoal de tarde Eu vou priorizar outros vídeos ali A gente tem conteúdo De Monster Hunter pra trazer Conteúdo pra caramba De Spark in Zero pra trazer Um monte de conteúdo De DBX atrasado Então, meu Tem coisa pra caramba ali Sobre o evento Estamos na melhor semana Então Eu vou tentar fazer live Hoje de tarde Por conta disso também, tá? É... Né? Aproveitar E dessa vez Vai ter live Tanto no Playstation Quanto no Xbox, tá? Não sei ainda especificamente Especificar para vocês Os... Negócios Mas Provavelmente Eu vou jogar Nas duas plataformas Desta vez E desculpa No caso da Steam Eu ainda não posso Tá? Mas em breve Vou poder Porém Não vou spoiler agora A gente fala Depois das 18 horas E o cara Nos dias de semana No máximo Até umas 20 e pouco, tá? Porque, né? Eu tenho academia E outras coisas pra fazer Que eu não vou deixar de fazer Então, tipo Dá uma atrasada Mas A gente se vê ali Comentário Comentem aí Vocês vão fazer a live É a live A raid junto na live Vão Querer formar Uns pontinhos Tudo mais Cara Eu vou fazer o possível Pra fazer a live Hoje, tá? Então fica Meio atento aí Depois da 18 Não confia em notificação Do YouTube Que aqui nem existe Cara Então Né?